Vamos lá, unindo todas as nações, Malemba! Alô, Júnior Rizzo! Delícia, meus amigos! Obrigada! Sexta-feira, branca é o dia, Bacuinho na bacia, Pego alegria, com ar a sar, Faz bingal de fogo, E a casal, e só meu pai, Que linda lá no céu, é o senhor, Sustado é o amor, Sustado é o amor, Que linda, que é a nossa alegria, E a fé que nos guia, Faz a gente festejar, Leimba de Leoma, Leimba, 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 Leimba Leva de lema, leva, leva de lema Leva de lema, leva, leva de lema, leva Chira na terra e no ar, dono do axé e do fogo Onde pilota, de calmaria, faz de sabedoria, alegante, ganho e pá É sexta-feira, branca é o dia, bambuinha linda, bacia Pego a alegria, como a raça, faz mingau de coro e a caça E manda lá no céu, é o senhor, sua espada, sua espada é o amor E manda aqui a sua alegria e ao pé que nos guia Leva de lema, leva, leva de lema Leva de lema, leva, leva de lema Gancaiopanda, chegou gancaiopanda Gancaiopanda, gancaiopanda Gancaiopanda, chegou gancaiopanda Gancaiopanda, chegou gancaiopanda Gancaiopanda, chegou gancaiopanda Traz a paz, a sabedoria, a união das raças, da nação Cântricas, chegou gancaiopanda, a união das raças, da nação Gancaiopanda, chegou gancaiopanda, chegou gancaiopanda, que é o senhor, sua espada é o amor É o amor Quem manda que a sua alegria e ao pé que nos guia Leva-te-lê E olha gente, com mais música de marcha, mais música a gente vai se despedindo por aí